Já pensou você encontrar um jornalista da Globo News, tipo o Marcelo Cosme, andando pelas ruas? Vocês estão vendo como o discurso não bate com a prática? O jornalista da Globo News, que não é grupo de risco, pode caminhar nas ruas. Mas você, que não é grupo de risco, não pode abrir o seu comércio, não pode trabalhar, não pode ganhar o seu sustento. O governo tem que te sustentar. Essa é a lógica? A lógica, na verdade, é tentar quebrar o país para derrubar o Bolsonaro. Isso prova que o Itzel, Dória, Ibanez e tantos outros governadores estão errados. E o Bolsonaro tem razão.